Bem-vindo ao BrasilianPodClass, bem-vindo ao BrasilianPodClass. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 167, Energia Solar, Nível Intermediário. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 167, Solar Energy, Intermediate Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a energia solar e o discurso indireto em português. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a energia solar, um discurso indireto em português. A energia solar A utilização de energia solar é um caminho importante para tornar uma cidade sustentável. Uma forma eficiente de aumentar a utilização de aquecedores solares em residências é a criação de incentivos e obrigações de uso em novas edificações. As construtoras teriam a obrigação, por lei, de já levantar prédios que usassem energia solar. Esta ideia foi implantada pela primeira vez nos anos 80 em Israel e mais recentemente obteve um sucesso espetacular na Espanha. Lá, a cidade de Barcelona aprovou uma lei que obrigava, a partir de 1999, a usar aquecedores solares em novas edificações e em construções que fossem reformadas. O projeto foi bem sucedido e se reproduziu em outras 35 cidades, até ser ampliado para todo o país. Medidas semelhantes vêm sendo adotadas em várias partes do mundo, como na cidade do México. Na capital mexicana, uma legislação semelhante já foi aprovada. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi também aprovado um projeto prevendo a instalação de um milhão de telhados solares até 2017. O melhor exemplo brasileiro é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Uma ação da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e do Grupo de Energias Renováveis da PUC, Minas Gerais, permite que a cidade conte com aquecedores solares de grande porte em piscinas de clubes, como a do Minas Tênis Clube, hotéis e motéis. Em 2 mil edifícios de apartamentos populares e em 5 mil casas de conjuntos habitacionais, A construção já saiu do chão prevendo, logo de início, o uso de energia solar para o aquecimento central de água. Outros exemplos de uso da energia solar. O brasileiro Marcelo da Luz foi parado sete vezes pela polícia do Alasca porque seu carro solar foi confundido com um OVNI. Marcelo construiu um veículo movido a energia solar em Toronto, no Canadá. Está dirigindo pela América do Norte com um modelo batizado de XOF1 para mostrar que é possível andar por aí com energias alternativas. Pelo visto, a energia é viável. O problema são os caçadores de ETs espalhados pelos Estados Unidos e Canadá. Um robô em forma de morcego, alimentado por energia solar, está sendo desenvolvido por encomenda do exército americano. O robô foi batizado de COMBAT, um trocadilho entre COMBAT e em inglês COMBAT, que significa morcego. É um avião espião com 16 centímetros. É equipado com sensores que podem colher imagens, sons e cheiros em zonas de combate urbanas ou em regiões que exijam investigação. Transmite essas informações em tempo real para os militares. O professor Willett Kempton, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, desenvolveu um novo jeito de usar seu carro. Em vez de só dar despesa, o veículo rende um dinheiro extra e ainda ajuda o meio ambiente. Kempton pluga na tomada de casa seu carro elétrico chamado V2G e ele consegue armazenar energia suficiente para abastecer até oito casas da vizinhança por meia hora. Está sendo desenvolvido nos Estados Unidos um novo sistema de energia solar com módulos cilíndricos que podem captar a luz do Sol em um ângulo de 360 graus. Graças a isso, não precisam ficar direcionados para o ponto de maior insolação. Também resistem melhor ao vento e podem captar mais energia em dias nublados, quando a luz está difusa. Vocabulário Vocabulary Para tornar uma cidade sustentável To make a city sustainable Aquecedores solares Solar heaters Telhados solares Solar roofs Seu carro solar foi confundido com um OVNI Em forma de morcego Em forma de morcego Em forma de morcego Um trocadilho Um novo jeito Consegue armazenar energia Ele pode storing energia Podem captar mais energia em dias nublados. Can collect more energy on cloudy days. Aqui estão mais algumas informações sobre energia solar. Here is some more information on solar energy. Traduza essas frases para o português. Translate these sentences into Portuguese. Sunlight is everywhere. A luz do sol está em todas as partes. And no one can charge you for it. E ninguém pode lhe cobrar por ela. Your only cost in using it. O seu único custo ao usá-la é pelo equipamento para coletá-la, store it, armazená-la undistribuí-la. E distribuí-la. There are two basic ways for using solar energy. Há duas maneiras básicas de se usar a energia solar. First is the thermal process. A primeira é o processo termal. Where you use a solar collector. Onde se usa um coletor solar. To heat a gas or liquid. Para aquecer um gás ou líquido. Que pode armazenar e distribuir o calor. This is good for heating water for cooking. Isso é bom para aquecer água para cozinhar. Or even heating a whole house. Ou até mesmo aquecer uma casa inteira. The second basic method. O segundo método básico. É o uso das células fotovoltaicas. Which collect energy from the sun to make electricity. Photovoltaic cells are widely used in electric calculators and solar watches. The main use for the photovoltaic cells today. O principal uso das células fotovoltaicas hoje. É para lugares remotos. Distantes de estações geradoras de eletricidade. Discurso indireto. Indirect speech. Por meio do discurso indireto. A fala do personagem é filtrada pela do narrador. Estruturas gramaticais do discurso direto e indireto. Discurso direto. Verbo no presente do indicativo. Discurso indireto. Verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Exemplo. Não vou à aula, afirmou minha filha. Minha filha afirmou que não ia à aula. Verbo no futuro do presente. Passa para o verbo no futuro do pretérito. Exemplo. Não irei à aula, afirmou minha filha. Minha filha afirmou que não iria à aula. Verbo no pretérito perfeito. Passa para o verbo no pretérito mais que perfeito. Minha filha disse. Não fui à aula. Minha filha disse que não tinha ido à aula. Verbo no imperativo. Minha filha passa para o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Exemplo. Pedi à minha filha. Vá à aula. Pedi à minha filha que fosse à aula. Uso da primeira pessoa. Passa para o uso da terceira pessoa. Ela disse. Eu não fui à aula. Ela disse que ela não tinha ido à aula. A forma interrogativa passa para a forma declarativa. A Joana perguntou. Hoje haverá aula? A Joana perguntou se naquele dia haveria aula. Adverbios de lugar e de tempo. Aqui passa para ali ou lá. Daqui, dali ou de lá. Agora, naquele momento ou então. Hoje, naquele dia. Ontem, no dia anterior. Amanhã, no dia seguinte. Pronomes demonstrativos. Esta ou essa passa para aquela. Este ou esse passa para aquele. Isto ou isso passa para aquilo. Pronomes possessivos. Meu ou minha passa para seu, sua, dele ou dela. Teu, tua passa para dele ou dela. Nosso, nossa passa para deles ou delas. Escreva as seguintes frases em discurso indireto. Write the following sentences in indirect speech. Ele disse. O teste está difícil. Ele disse que o teste estava difícil. Ele disse. Eu moro em Paris. Ele disse que morava em Paris. Ele me perguntou. Você mora nesta casa? Ele me perguntou se eu morava naquela casa. Ela disse. Eu vi televisão ontem. Eu vi televisão ontem. Ela disse que tinha visto televisão no dia anterior. Eles disseram. Nós iremos à Europa no ano que vem. Eles disseram que eles iriam à Europa no ano seguinte. Ela perguntou. Você quer vir comigo? Eu vi televisão ontem. Ela me perguntou se eu queria ir com ela. Eu pedi. Rosa, fale em inglês. Eu pedi a Rosa que ela falasse em inglês. Ela disse. Eu tive aulas de português com esta professora. Ela disse que ela tinha tido aulas de português com aquela professora. Ela disse que ela teria uma reunião no dia seguinte de manhã. Ela explicou. Tudo isso não passa de um mal-entendido. Ela explicou que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. Não beberei dessa água, afirmou a menina. A menina afirmou que não beberia daquela água. Aplaudam, sugeriu o diretor. O diretor sugeriu que aplaudíssemos. Bem, isso é tudo para este episódio. Para mais informações sobre como aprender português, visite nosso site no site www.brazilianpodclass.com onde você pode encontrar os guias de aprendizagem para todos os episódios. Este episódio foi escrito e produzido por Marina Gomes e editado por Adriano Galeno. Brasilianpodclass.com Brasilianpodclass.com Copyrighted 2009 Nesse. Abertura de peuœil. Brasilianpodclass.com Brasilianpod接下來. Brasilianpodclass.com 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 Brasilian Provid meno deずro ao teian經 geral. Brasilian shadedEs.com Brasilianato.CO